Minha carnaval mal começou, mas o povo tá virado. Deixa eu ver aquela bonita. Ó, já foi pro bloco, ó. Desce daí, seu porno, parabéns. Deixa eu ver aquela outra, peraí. Deixa eu botar... Deixa eu ver fulana, se fulana sair. Você já tem foto dela nos blocos por aí. Miserável, tá de fantasia, tá bebendo, cê. Vejo que tá no bloco. E é, vou botar um comentário. Mulher, tá no bloco errado. Deveria ir pro bloco, paga quem deve. Vai pro bloco, véiaca. Vai pro bloco descendo a ladeira das véiaca. Tem vergonha na cara? Peraí. Peraí. Se comentar de Facebook, serviço alguma coisa, esse povo pagava quem deve. Agora, vai brincar carnaval, vai pular carnaval, vai nos blocos todinho, mas não vai no bloco certo. Vai pro bloco, véiaca safada. Vem, véiaca do cão. Não vai, né? Deus me livre. Vem, véiaca do cão. 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 Obrigado.